A CIDADE NO BRASIL BEDITA! Como é que você ousa me fazer chegar a esse ponto? Você não é um cara malvado. Eu posso sentir isso. Uma nova história. Tá descontrolado. O Broly não tá lutando porque quer. Da raça de guerreiros, Saiyajins. Você tem ainda mais poder. Não é hora de ficar de brincadeira! Contada através da luta. Gento! Vamos lá, Vegeta! O filme Dragon Ball Super Broly Um bom fronto, Saiyajin. Janeiro nos cinemas. Tchau, tchau! Tudo bem. Amoso, tchau! Tchau, tchau! L Kamu Hlinka